Aliás, por que o Léo Lins tá de máscara? É por causa, tá acontecendo uma pandemia no mundo, não sei se você sabia. É só por isso. Você não tava de máscara ontem, cara. Você quer que eu tire? Então tá bom. Não, não, velho. Que isso, que isso? Não, não, você não fez isso. Que isso? Não, você não fez esse bigode, velho. Que isso? Não, o problema, cara, do bigode. Não, vai se catar, velho. Isso é uma homenagem, uma homenagem. Homenagem com esse bigode? Homenagem, pelo nome dos nomes aí da história, né, cara? O que? Você tá maluco? Charles Chaplin, cara. Ah. Tchau, tchau.